Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês aqui a respeito de cutelaria Porém, a cutelaria é diferente, vocês vão gostar Isso aqui é um canivete muito top Esse aqui é o canivete que qualquer atirador gostaria de ter O canivete vem aqui protegido com uma capa bem bacana E ele tem três lâminas Vem com uma ponta aqui pra você quebrar vidro No caso você está andando de carro, você caiu, sofreu um acidente pra quebrar vidro Você pode usar pra quebrar o vidro Essa aqui tem uma ponta Um canivete com uma lâmina top, corta mesmo Eu não sei que aço que é esse, mas é um aço muito bonito e resistente Aqui do outro lado, vamos guardar aqui Fecha-se, tem uma trava aqui, você puxa assim, ele fecha Aqui desse lado, você aperta esse botão Vira tipo uma lança, uma fisga, né? Tipo uma lança ou uma fisga pra pescar Muito bacana, olha só que bacana isso aqui E é afiado, viu? Não é coisinha simples não, bem afiado mesmo E aqui desse outro lado tem uma serra Então é um canivete muito bacana Ó, aqui ó, tem uma serra e afiadíssimo Muito afiado mesmo Mas o que eu mais gostei Vocês não vão acreditar Ó Vocês não imaginam o que é esse aqui, né? Pega aqui Olha só Quando eu vi isso aqui, eu não aguentei Eu tive que comprar Ó Olha o tanto que isso aqui estica Bom, gente, vou mostrar mais detalhes aqui pra vocês Que serve pra tudo, né? Um canivete Um pra pescar Uma serra Muito bacana Muito bacana mesmo Um pra pescar Um pra pescar Um pra pescar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto